Vocês podem observar aí nas imagens, nesse local da Avenida Perimetral, onde é feito este retorno. Nesse momento, agora são exatamente 7 horas da noite e do horário de 5 da tarde até as 8 horas, quando o pessoal está fazendo o retorno, um dos locais mais perigosos aqui da Avenida Perimetral. Então, observem aí a quantidade de automóveis, nesse exato momento aqui nesse retorno, que fica em frente ao antigo Brisa do Lago. Há poucos instantes, houve aqui um acidente envolvendo este carro que agora está sendo colocado em cima do guincho, e uma moto que trafegava na Avenida. Veja só aí a quantidade de automóveis que fazem retorno nesse local. E como realmente, se não houver uma preocupação de quem transita aqui pela Avenida Perimetral, nesse horário, poderão acontecer realmente vários acidentes, inclusive fatais, como já aconteceram nesse local. Tem como tomar uma medida? Aí, terá realmente o DER, talvez, de estudar uma medida de fazer um retorno em outro local também, para desafogar esse trecho, que acaba sendo realmente muito perigoso. E vocês observam aí o tanto de gente tentando fazer o retorno e esperando que os automóveis que fazem o percurso, exposição, cidade de Jucaso, nesse trecho, realmente sofrem muito com este retorno aqui da Avenida Perimetral. Vocês podem ver as imagens aí do carro e da moto que se envolveram nesse acidente aqui na Avenida Perimetral. O carro está sendo levado pelo guincho para o Demutran e o trânsito aqui continua muito movimentado. O trecho, como nós dissemos, esse retorno aqui da Avenida Perimetral não é suficiente para a quantidade de automóveis no período de 5 a 7 da tarde. Olha só a loucura. Em 20 minutos aqui nós já podemos observar os 10 congestionamentos. é preciso criar uma via de acesso ou um mecanismo que desafogue essa situação. Imagens para o site da Rádio Mais FM Paulino.